Música Descei meus olhos, triste sofrer, cantar, cantar E uma voz me canta, se imagina E uma voz me canta, se imagina Sou do fado, sou do fado, eu sou fadista Sou do fado, sou do fado, eu sou fadista Sei, que eu sei se dá assim As páginas ao outro canto Recolhe o seu abraço, as almas no sofá E eu, prenda-lhe a voz para lhe dar o seu Simado Simado é uma voz, me canta, se imagina E uma voz me canta, se imagina Sou do fado, sou do fado, eu sou fadista Sou do fado, sou do fado, eu sou fadista Sou do fado Sou do fado, eu sou do fado, eu sou do fado, eu sou do fado